Alfabetizar e educar em tempos de pandemia parece que é fácil, mas não é? Convido você a aprimorar a sua prática docente. Você que trabalha da educação infantil após a graduação. Sabe por quê? A educação municipadora não pode mais esperar nesse país. Participe do curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Começa no dia 5 de abril e fazê-lo é muito mais do que trabalhar com o método de Paulo Freire. É discutir práxis de uma ação docente para além de uma prática ou de uma apicoria. É uma práxis, uma ação transformadora. Venha conosco, o curso começa agora em 5 de abril de 2021. Vamos juntos!